A gente ingressou utilizando algumas ferramentas de uso mais simples, gratuitas, e nós começamos com o uso de um portal, que ele foi construído dentro do Google Site, que é um perfil de site gratuito que tem na internet, que você utiliza por um simples Gmail, e-mail da Google, e nesse site a gente desenvolveu uma estrutura como um portal de educação à distância, fazendo com que o aluno, por um link muito mais fácil, com um número de exigência menor de internet, ele possa baixar suas atividades em PDF, ele possa ter acesso a podcasts que são gravados pelos nossos próprios professores. A gente teve que conversar com os professores em relação à construção desses podcasts, porque os alunos estavam sentindo a necessidade de ouvir a voz do seu professor. Há uma relação afetiva e pedagógica nessa concepção. Assim como o Google Site, nós utilizamos também muitas outras ferramentas do pacote Google Suite for Education. Por exemplo, o Google Sala de Aula, que é o Google Classroom, onde eles têm as disciplinas que são montadas pelos próprios professores, e aí o aluno que tem maior possibilidade de baixar o aplicativo no seu celular, ele consegue ingressar na sala de aula de cada professor, ter acesso a atividades, alguns direcionamentos que também a gente coloca lá no Google Site, para aquele aluno que não tem tanta banda de internet. Nós direcionamos alguns conteúdos, nós montamos um bloco de atividades e direcionamos em um envelope tudo organizado, impresso, para que esse aluno possa ter acesso a essas atividades durante esse período de sete semanas que a escola está sem funcionar presencialmente, só funciona remotamente, e esse aluno vai tendo lá o uso do livro didático, o direcionamento com aquilo que o aluno já tem na sua realidade. Então a gente envia por meio de emissários, de próprios professores que moram próximos aos alunos, contamos também com alguns colegas que moram próximos, que conseguem passar na escola, e a gente conseguir enviar esse material de forma muito cuidadosa e também tomando as precauções por conta desse período de contaminação que a gente não quer tanto que ele tenha contato também com pessoas. Como diretor, eu tenho que ter sempre um perfil de motivar, né? Na verdade, é um momento onde socialmente a gente está distante e ao mesmo tempo emocionalmente, ambos os lados estão fragilizados pela questão dessa situação. Então a minha postura tem que ser sempre a de um motivador, eu tenho que motivar meus professores, eu tenho que motivar os meus alunos, eu tenho que passar essa motivação para eles, para que eles possam realmente se sentir contemplados e se sentir também mais próximos, mesmo que seja virtualmente. Então com os professores, a gente lida semanalmente realizando os encontros pedagógicos, a gente não deixou de ter as reuniões, a gente já tem os alinhamentos semanais, então pelo menos três ou quatro vezes por semana a gente se encontra virtualmente, a gente se comunica, eu faço ligações às vezes para os professores em vídeo só para saber como eles estão, porque esse momento é um momento muito difícil também emocionalmente, então o professor tem que estar bem consigo mesmo para que ele também possa tratar o aluno nessa distância emocionalmente, pedagogicamente, e ele possa contemplar essas necessidades que vão surgindo. O aluno, a gente também está em regime de plantão, semanalmente como a gente estaria na escola presencialmente, eu tenho que ficar online a semana toda nos horários que a gente estaria na escola, em loco, para atender as demandas que são relacionadas às dúvidas dos alunos, aos feedbacks que a gente precisa ouvir do aluno para a gente melhorar também esse estudo remoto, nós criamos um formulário que a gente envia e reenvia semanalmente, que é um sistema de ouvidoria, que nós fazemos com o nosso aluno para entender quais são as angústias dele, e como ele está se sentindo diante de todo esse processo, e como a escola pode também melhorar as relações pedagógicas para que ele possa se sentir contemplado diante da necessidade dele. Com os pais, a nossa relação também tem sido mantida na medida do possível, nós adotamos algumas ações. A primeira delas foi a criação de um grupo no WhatsApp, porque nós não tínhamos ainda o grupo dos pais, e a gente começou a utilizar os professores, que são mais próximos de alguns alunos, e conseguimos angariar os contatos dos pais, fomos incluindo nesse grupo para a gente tirar as dúvidas, para a gente se comunicar, para a gente estabelecer uma comunicação com os pais também, até para a gente poder contar com o apoio da família nesse momento, porque o aluno às vezes fica meio disperso, e o pai quando ele acompanha, ele está de certa forma estimulando o filho também a manter uma rotina de estudo, a cumprir o planner que a gente envia para ele, onde ele marca diariamente aquelas atividades que foram direcionadas, onde ele está ali se organizando dentro do seu cronograma de estudo. E além disso, nós promovemos também, que foi muito bacana essa ação, uma videoconferência aberta com toda a comunidade e com todos os pais. E aí, no retorno desse aluno para a escola, nós já montamos uma estrutura para que a gente possa levar esses alunos ao laboratório, dar o primeiro contato para aqueles que não têm, até para a inclusão digital desses alunos, fazer uso dessas ferramentas que já estão montadas nos nossos aplicativos que a gente está utilizando, tanto no Google Classroom, como no Google Sites que a gente montou, e fazer com que esse aluno possa ter um tempo, a gente vai deixar um tempo aí, um perfil inicial, para que esse aluno possa realmente fazer todas as suas atividades, tirar as dúvidas com os professores, a gente vai montar um regime de plantão de dúvidas, para que esse aluno possa, na escola, ele tenha um professor de apoio, a gente sempre tem algum professor de apoio todo dia, e aí faz com que o aluno possa, por exemplo, professor, eu preciso sair de sala agora, porque eu estou com uma dúvida em matemática que eu não tenho como resolver. E aí ele vai lá na sala do coordenador de área, que é o professor que está lá no apoio, e ele tira as dúvidas com esse professor, ele consegue uma aproximação maior desses conteúdos, algo mais personalizado, para a gente tentar diminuir essa distância. Obrigado. 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 Obrigado.